Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Receber da Internet. Hoje eu vim com vocês aqui abrir 100 baús de diamante no aplicativo Clip Claps. Então vamos lá. Lembrando que se você não tem o Clip Claps ainda, baixe o aplicativo pelo link que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo, aperta aqui embaixo em Recompensas, vai em Resgatar no canto superior direito, e lá você digita o código 9BNGZN9N. Aperta Resgatar Recompensas para já começar com 1 dólar na sua conta do Clip Claps. Vou abrir com vocês agora esses 100 baús de diamante. Vamos deixar anotado que eu tenho agora, no início do vídeo, 10 dólares e 97 centavos nessa conta e 398.370 Clap Coins. Então vamos embora. Para abrir essa quantidade toda, eu vou até abrir o mais rápido possível. Aqui na primeira tem que fazer todas as animações, mas depois dá para sair apertando em abrir outra vez. Então é isso aí, vamos lá. Abrir outra vez, direto. Vocês podem ver que eu já estou com duas raspadinhas ali atrás. Aí já abri 10. Estou abrindo com rapidez mesmo. Agora foram 20, estou com duas raspadinhas de cada ali atrás. 40 baús já abertos. Vou parar um pouquinho nos 50 aqui para mostrar para vocês. Pronto, 50 baús abertos. Estou com quatro raspadinhas de 10 dólares, quatro de 1 dólar, três de cada uma dessas aqui de baixo. Então partiu, bora continuar. Abrir até realmente finalizar essas 100 caixas de diamante que eu tinha aí. Abrir, abrir. Vocês podem ver que eu estou tentando abrir o mais rápido possível aqui. Até porque é muita caixa mesmo, é muita raspadinha para a gente fazer depois. Pronto, nesse momento agora abri 70 já. Caminhando para as últimas 20. Agora as últimas 10. Então é isso pessoal, até cansou o dedo aqui. Consegui terminar de abrir. As 100 caixas de diamante deu 8 raspadinhas de 10 dólares, 7 raspadinhas de 1 dólar, 4 raspadinhas de 10 dólares, 5 raspadinhas da Amazon e 5 raspadinhas de 500 mil clap coins. Então vambora. Abrir logo essas 8 raspadinhas de 10 dólares. Jogar. Que aí jogando aqui no final a gente vai comparar quanto dinheiro tinha no início e quanto dinheiro terminou tendo. Confirmar. 40 centavos de dólar. É um bom valor. Já tirei muitas vezes valores muito menores. 40 centavos de novo. Tá ótimo. Infelizmente já tive azar de tirar várias vezes 2 centavos. Ó, 40 centavos. Tô indo bem. 40 centavos de novo. Tá massa por enquanto. Mais uma vez 40 centavos. O que é bem raro. Mais fácil dar azar do que ano. Ó, 40 centavos de novo. Todas de 40 centavos até agora. Essas raspadinhas de 10 dólares. 40 centavos. Tô bugado. Então é isso aí, pessoal. Minhas 8 raspadinhas de 10 dólares foram de 40 centavos de dólar. Poderia até ter tirado 10 dólares aqui, né? Nessa parte inferior esquerda. Mas não tive tanta sorte na minha escolha. Só que mesmo assim, achei bom. 40 centavos é um valor bom pra cada raspadinha dessa de 10 dólares. Então vamos lá. 7 raspadinhas de 1 dólar. Em sequência aqui, pra não ficar tão comprido o vídeo. 20 centavos. Ótimo valor. Next. 30 centavos de novo. Tô bugado. Olha só, pessoal. Não sei se isso é algum macete, mas... Tô apostando todos no canto superior esquerdo. E tá dando o mesmo valor. Direto. 30 centavos de novo. Não sei o que que tá acontecendo comigo. Hoje é que eu tô com sorte. 30 centavos de novo. Bom, pessoal. Mais uma vez, 30 centavos de dólar em todas as minhas 7 raspadinhas de 1 dólar. Não sei o que que pode ter acontecido, mas... É isso. É um ótimo valor também. Vamos então para essas 4 raspadinhas de 10 dólares cash. Espero ter o mesmo tipo de sorte. Aí, 2 centavos. Infelizmente, já não tive tanta sorte nessa. Será que vai ficar repetindo também? Bom, 2 centavos. Não vou mudar minha aposta, não. Todas foram de 2 centavos. Infelizmente, não tive muita sorte nessa. Vamos lá no cupom da Amazon. 5 raspadinhas de cupom da Amazon. Apostando aqui sempre no mesmo canto superior esquerdo. Giftfish. Tá ótimo. Giftfish. Giftfish. Bom, vou te falar que tá muito estranho esse negócio de tirar sempre a mesma coisa nas raspadinhas iguais. Tirei tudo de Giftfish. E agora, por fim, vamos jogar os Clap Coins. São 5 raspadinhas de Clap Coins. 1.500. 1.500. 1.500. 1.500. Mais uma vez de 1.500. Será que vai ser tudo igual? Mais uma de 1.500. É, pessoal. Nem eu sei explicar o que aconteceu. Tô bugado. Todas as minhas raspadinhas foram iguais. Todas mesmo. Acho que isso não deveria acontecer. Terminei com 16 dólares e 35 centavos. Quase 5 dólares e 40 centavos aí de lucro. Agora, em relação aos Clap Coins, eu comecei com 398.370 Clap Coins e terminei com 541.677 Clap Coins. Equivalindo a um lucro de 143.307 Clap Coins. Isso aí, 143.000 Clap Coins. Dá pra bastante coisa já. Por 16 dólares e 35 centavos. Com os Clap Coins, se eu converter eles, já dá pra realizar um saque no valor de 20 dólares. Vou fazer esse saque aqui ao vivo junto com vocês do canal. Tanto o pedido do saque quanto a confirmação dele chegando na minha conta do Paypal, eu vou colocar aqui no canal fazendo vídeo e acompanhando realmente todo o desenvolvimento aí do saque entre o pedido e realmente a efetivação do dinheiro caindo na minha conta. Então é isso aí, pessoal. Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto aí na renda extra.